12 horas e 17 minutos, eu estava fazendo encomenda ali de bolo com o Clayson. Olha só você que tem do outro lado, viu que a gente ficou aqui o tempo todo anunciando a super promoção do Avancar com a Livraria Lira, onde duas pessoas que obedecessem as regras dessa promoção, ou seja, seguir o Instagram do Avancar, seguir o Instagram da Livraria Lira, marcar três amigos, poderiam ganhar dois super kits, dois dos melhores kits lá da Livraria Lira. E eu disse pra você que o resultado da promoção seria hoje, dia 15 de fevereiro, e a gente vai trazer agora o resultado. Vamos colocar a primeira ganhadora aí na tela, coloca pra mim, é a Mari... Põe aqui pra mim, José, Mari... Mari Vasconcelos, é porque ele não botou aqui, pronto. Mari Vasconcelos, cadê o perfil dela? Mostra o perfil dela, que já foi separado. Olha aí a Mari Vasconcelos, tomou cuidado de deixar o perfil liberado pra avaliar aí se ela seguia o Avancar e seguia a Livraria Lira. Mari ganhou um dos kits, vai vir receber na próxima segunda-feira, como estava no regulamento, vai ser recebido aqui no programa agora na segunda-feira. Mais um ganhador, coloca na tela pra mim aí quem foi o ganhador. Vamos lá, é o... é Alice, Alice Vital, também levou outro kit pra casa. Mostra o perfil da Alice. Tá aí a Alice, Alice Vital, que deixou o perfil desbloqueado. Olha aí, ó. Seguir a pessoa também, ó, ela tá seguindo aí. E você que tá aí do outro lado, pode perceber que essas foram as duas pessoas que ganharam a promoção Avancar com Livraria Lira, que é a promoção de volta às aulas. Tá aqui os dois kits. Na segunda-feira, elas recebem os dois kits aqui no programa ao vivo. 12 horas e 19 minutos. Olha só, mais de 20 vendedores de alimentos ocupam o estacionamento do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. E apesar de ser um serviço considerado essencial para os acompanhantes, eles não podem ficar no local. Vamos ver. Maria do Carmo está com um parente internado no 28 de agosto. Lá dentro, só servem alimentos para os pacientes e um lanche simples para os acompanhantes. Por isso, o jeito é recorrer aos vendedores que ocupam o estacionamento. Tem que vir aqui fora. Eles são cerca de 20, que se revezam ao longo do dia. Estão irregulares e muito preocupados em serem retirados do local com a construção de um muro, limitando a entrada no hospital. Segundo Nailso, que está aqui há seis anos, a prefeitura fez um projeto de uma praça de alimentação para alojar os vendedores. Mas isso nunca saiu do papel. Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município, confirmamos a existência do projeto. Segundo o secretário, ele foi feito no ano passado a pedido da antiga direção do hospital 28 de agosto, mas não foi executado. A prefeitura faria piso para eles, que é bem ao lado, uma área que tem bem ao lado, e eles entrariam fazendo o próprio boxe, depois vão pagar água e luz e atender aquela população ali. O que não pode hoje realmente é estar do jeito que está. Mas veja bem, fique bem claro que aquilo é uma área do hospital. A área do projeto é essa, e fica logo na entrada do 28 de agosto, bem colado ao muro da Fundação Allan Kardec. A prefeitura vai ter que fazer uma adaptação para que pelo menos seis boxes e também uma área com cadeiras e mesas sejam colocadas. Mas precisa que o governo do estado autorize a execução desse projeto. Essas pessoas precisam trabalhar e os acompanhantes precisam comer, porque a gente sabe que tem acompanhante que tem que comer do lado de fora do hospital e não pode abandonar o paciente que está lá dentro. Então tem que resolver a situação dos ambulantes sem trazer prejuízo para ninguém. 12h21, vamos embora fazer a comida agora. Graças a Deus que hoje tem almoço aqui, meu Deus, que hoje não vai dar tempo de eu comer nada, vou comer essa comida. Cleison, tudo bem? Tudo bem. Cleison, que eu acabei de descobrir que também é confeiteiro. Eu posso pedir dois recheios? Pode sim. Eu quero brigadeiro e doce de leite. Ok. Tá bom? E o bolo eu quero de coco. Não de coco não, que o Ivan não come coco. Faz bolo de leite normal também. Ok. Tá bom? Vamos lá aprender a fazer o ragu? Vamos lá, você vai precisar de 150 gramas de carne, pode ser alcatra, você vai temperar do tempero que você mais gosta e você vai dar uma selada nela, vai ficar desse jeito como você está vendo aqui no vídeo. Desculpa, isso. E aí você vai colocar em uma panela e vai deixar ela dar mais uma refogada. Ali dentro tem um pouquinho de azeite e tem as ervas também que você trouxe, né? Aqui tem as ervas e o azeite, aí você vai colocar o molho de tomate. Também o molho da sua preferência ou você pode fazer um em casa. Então você vai deixar cozinhar. E aí ele vai pegar todos os sabores aí do tomate, vai ser... Vai ficar uma delícia, vai ficar... Eu adoro o molho de tomate. Adoro o molho de tomate. E aí depois de algum tempo você vai ter... Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. A consistência aqui, ó. Já tem a consistência aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal de casa. O molho... Essa é a consistência, gente, tá? Ele apura bem o molho, ele não fica muito aguadinho, fica bem viscoso, né? Eu acho que fica um pouquinho mais grosso. Isso, fica um pouco mais grosso, com sabor de tomate. E você pode fazer na sua casa. É muito fácil, você vai comprar carne, você vai cortar ela na ponta da faca. E vai ficar em cubinhos aí. Você vai selar com azeite, com as ervas da sua preferência. Vai colocar o sal ao gosto. Coloque aí o molho inglês pra quem gosta. E depois que ele estiver pronto, você vai montar o prato. O ragu de carne, ele acompanha muito bem a batata frita e a nossa farofa de banana, que é muito consumida aqui no Amazonas. Eu adoro. Vamos montar o prato agora. Ainda tem um ovinho com a gema semi-mole, mas eu gosto mesmo é da gema mole. Tem problema a gente comer o ovo com a gema mole não, né? Não, se você conhecer a procedência do ovo, não tem problema. O problema é se você não conhece e aí corre o risco de ter a contaminação por salmonella. Tá bom. E aí o ovo, pra poder chegar nesse ponto aí, tu frita só um lado dele, que eu tava aqui só um lado frito, né? É, exato. Mas eu fui da psica, ele pegou e virou outro lado. Aí depois eu vim e falei, eu gosto da gema mole. Ele falou, agora já era, porque eu já fritei a gema. Pois é. Você frita ele por seis minutos, né? Ele vai ficar exatamente com a gema mole apenas de um lado. Só de um lado, né? Que é o mais conhecido como ovo estrelado, que a gente chama, é com a gema mole. Ok. E aí, para finalizar o prato... E eu não posso experimentar agora, né, diretor, que eu vou fazer o sorteio. Deixa o meu prato aqui, não fala, não leva não, tá? Porque eu já te falei que eu vou comer essa comida daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai trazer, vai ter mais Minuto Oferta hoje com o Emerson? Já deu. Quando vier o Minuto Oferta eu experimento. A gente vai fazer o sorteio agora dos dois vale-refeição, né? Porque pode ser café ou almoço. Ainda não. Doze e vinte e quatro. Peraí que eu vou voltar aqui, Clê. Segura aí. Vamos fazer mais um sorteio aqui do nosso agora. Atenção, não vou jogar para cima. Vou botar lá embaixo a minha mãozinha. Aproveitar para mandar um beijo para a Jair, que é lá do Careiro da Várzea, que está aqui. Francisco, meu Deus, não entendi nada, mas é Francisco. Está aqui o Francisco, o sorteado de hoje, que vale quinhentos reais. Hoje é sexta-feira, vale quinhentos reais, lá do Coroado 3. Coroado 3. E por falar em quinhentos reais, papai, porque é quinhentos reais, vem para cá a Dona Maria. Vem para cá a Dona Maria. Deixa eu entregar aqui para não misturar aqui as coisas. A Dona Maria que ganhou quinhentos reais. Essa aqui é a Rebeca, é? Como é o nome? Fica aqui desse lado. E você, ah, você é pequenininho. Pera aí, põe aqui do teu lado. Isso aqui, isso. Pronto, isso aqui, diretor? Ah, meu Deus, espera aí. Meu Deus, por favor. Vamos embora aqui fazer recebendo. Dona Maria, a senhora, leia o jornal todo dia. Todo dia. Coloque bem pertinho aqui. Bom dia para você e para todos os que estão nos assistindo agora. Eu, todo dia eu compro o jornal e leio. Como é o nome dele? Gustavo. Gustavo, tudo bem, Gustavo? Sim. Você assiste o programa? Sim. Sim, está com dúvida. Não. Não, não está com dúvida, está com certeza. Está ótimo, me presta aqui, Gustavo. Como é o teu nome? Rebeca. Rebeca, você assiste o programa? Sim. E essa tiara é linda, Rebeca. Obrigada. Quer mandar um alô para alguém, coleguinha da escola? Eu quero mandar um alô para minha mãe. Ali, ali, como é o nome da tua mãe? Bem ali, ali para o tio. Como é o nome da tua mãe? Dona Yara que ficou em casa. Não, está ali. Ah, ela está aí? Ah, ela está filmando ali. A mãe está aqui, gente. Está filmando. E a senhora é a mãe dela. Não, eu sou a tia dela. Ah, é tia. Está ótimo. Dona Conceição. E eles são meus sobrinhos. São sobrinhos. Está ótimo. Está ali, olha, a dona Yara. 500 reais, papai. Está ótimo. Está ótimo. Todo mundo está beijado. Obrigada pela audiência, viu? Muito obrigada. Espera aí que o pessoal do Agora Premiado, espera aí que vai vir alguém da produção bem ali, uma fadinha para pegar vocês. Segura aí. Chegou a fada. Vem cá comigo, Clayson, que chegou o nosso ganhador. Você vai dizer alô. É Aroma Café Lounge. Atenção. Tem nada alvorada. Desalou. Alô. Aroma Café Lounge. Atenção. Alô. Alô. Não, eu... Aroma Café Lounge. Ah! O que o Ivaldi foi a minha voz lá atrás. Aroma Café Lounge. Ganhou, viu? Como é seu nome? A pessoa já passou a ligação. Adriano, a gente vai para um rápido intervalo. Deixa eu experimentar aqui para saber se está bom. Obrigada, viu, Clayson. Deixa eu ver aqui. Ai, que delícia. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.